Fala galera, ligada no Humana Experience Sports, estou aqui como especialista em marketing para futebol e esportes femininos, Xavi Bober, ele pediu para a gente fazer entrevista em português, porque namoro uma brasileira, eu gostei disso, vamos falar de futebol, agora vamos falar de futebol feminino, Xavi, eu quero primeiro te perguntar sobre esse boom que o futebol feminino vem passando com a Copa do Mundo e tudo, se você não entendeu alguma coisa, você me fala que eu falo isso, e você que é especialista em marketing, como você acha que isso pode ajudar o futebol feminino a crescer cada vez mais, e quais são os próximos passos, o que a gente pode tirar disso para continuar crescendo? Eu acho que nos últimos anos o futebol feminino tem crescido muito na Europa, também na Sul América, vemos com países como o Brasil, que muitos times têm que ter um time feminino, eu acho que a Copa do Mundo vai ficar umas expectativas mais elevadas para os times e os clubes da toda a Europa, especialmente para aumentar os seus investimentos em jogadoras, em patrocínio também, também eu acho que é uma questão de mentalidade, que não tanto de dinheiro, sei que precisa de dinheiro, mas mentalidade mais importante, porque se você vê e olha o futebol feminino como mentalidade, e você destina os recursos necessários, então já vai crescer. Eu acho que no âmbito do patrocínio, espectadores e pessoas assistindo aos jogos na televisão, estamos vendo que na Espanha tem mais cadenas de TV, que estão comprando os direitos, também tem pessoas que vão para os campos e grandes estádios como o Samamés, também o Wanda Metropolitano, eu acho que a Copa do Mundo deve ser uma continuação dessas expectativas. Sim, claro. E uma pergunta agora, a gente vê que a gente estava falando das marcas já de olhos abertos e apoiando o futebol feminino. Você tem alguma recente história, pode dar um exemplo para a gente, de grandes marcas que, através de você, ou através da consultoria que você faz, ou de alguém que você conheça, alguma empresa que você seja parceira, entrou nesse meio, assim, e você ajudou a participar disso? Sim, eu ajudo especialmente a criar toda a parte de branding, a parte da história, por exemplo, estou trabalhando agora com uma jogadora de Costa Rica, que ela joga nos Estados Unidos, joga no New Jersey, no clube Sky Blue, e agora temos finalizado toda a parte da história de marca, todos os valores, eu estou mais focalizado nessa parte, sim, que depois também contato com as empresas, estamos procurando também empresas e investimentos do setor da beleza, porque também ela é uma pessoa que tem muita preocupação pela sua pele, também. Eu estou mais focado nessa parte, e se tenho que destacar algum patrocínio, especialmente do Brasil, eu falaria da Bonn, que começaram patrocinando o Liverpool, e foi a primeira empresa que patrocinou um clube na Inglaterra por três anos, e foi a Bonn como Liverpool, aqui no frontal da Manha. Sim, e agora eu quero te fazer uma outra pergunta, assim, como a gente já tem muita gente de olho, e a gente tem agora crescendo cada vez mais crianças e pessoas pequenas que estão olhando para isso, né, como um futuro, e como que a gente inspira, com esses, enfim, seja através da propaganda, através de valores, como a gente, mulher e homens, também se unir para inspirar as próximas gerações para, se quiser, seguir a carreira, ou só acompanhar, ou pelo menos respeitar, sabe, para não ter mais aquilo, tanto preconceito que a gente já passou. Sim, eu acho que uma das coisas boas que estamos fazendo é acercar, ficar mais perto, o futebol feminino das pessoas, muitos times vão para as escolas, vão para as escolas de futebol também, eu acho que esse primeiro contato é muito importante, e para isso, campanhas de mensagens que sejam dirigidas para mudar a consciência é importante. Obrigada por estar aqui hoje, obrigada por tudo, valeu galera, sigam o Uma NXF1 Esportes, até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti